Oi e aí galerinha por que que a gente vende veja só só que é tudo de consumo é vai para isso aqui glutamina pasta de amendoim BCAA creatina extreme push tem Whey a gente toma aqui é chá de limão não empurrado já tá com outro aqui cheinho é é acabando e pegando Green Max é suco detox aí tá vendo aqui o chá de frutas vermelho chá de maracujá top tá com insônia vai toma o bicho para tu ver óleo de prímula e borragem mulheres vocês não podem deixar isso passar na sua vida esse olho aqui é maravilhoso deixa a mulher calminha naquele período mensal afimar Slimax emagrecer para você com saúde multivite complexo aqui a galera tá usando muito agora nesse período de pandemia aí né precisando de complexo vitamínico isso aqui para articulação minha esposa tem um problema no joelho o joelho pode é isso aqui ó cabelo pele e unha aqui é fm lift é skinneios ainda tá faltando um queridinho aqui que eu tô sentindo falta dele que é o meu café verde deixa eu ver se ele tá por aqui tá não cadê o danado tá aqui pronto isso aqui também é aqui eu tomo todo dia mesmo é assim tá bom